Música Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando Brasil Gente, com este velho comunicador, serestino e brega, amigo de vocês, de todo o Rio Grande do Norte, mandando um abraço e um beijo no coração para os nossos amigos de Maceió. Hoje nós vamos ter notícias, por sinal triste, de Maceió. Bom, uma tragédia com uma criancinha de 5 anos, em outros blocos vocês vão ver uma coisa, nós temos uma parceria, a banda vem crescendo em todo o Brasil, né, Faustão dando também um show à noite, ninguém quer ver mais notícias da guerra, de Putin, disse que filho de peixe, peixinha é, filho de puta, putinha é, aquele Putin está matando todo mundo, você acaba vendo que diabo é aquilo, mas alguém vai pegar aquele miserável. Então nós vamos dar algumas notícias daqui a pouquinho, mas hoje eu convidei, primeiro eu queria parabenizar a Urbana, que eu tenho certeza que o prefeito vai falar daqui a pouco, olha, a Urbana recolheu 8 mil pneus abandonados, jogados na rua, pneus, mais da metade desses pneus estavam com foco de dengue. Como é que você quer que a prefeitura resolva tudo só? Se você não colaborar, se a gente não limpar nossa casa, nosso quintal, nossas plantas, e jogar os pneus no meio da rua, diga aí, como é que a gente tem que colaborar? Está aí, o trabalho espetacular da Marquise da Urbana, agora, aí o povo fica reclamando, acaba de limpar, vem um vagabundo, vem um carroceiro, joga, não pode ser assim, gente, essa doença pega todo mundo, não é só preto, branco, bonito, feio, amarelo, pobre, pega todo mundo, não escapa ninguém. Então o cuidado tem que ser de todos nós, a prefeitura fazendo a sua parte, mas a gente também colaborando. Eu vou começar com o mais novo prefeito do Rio Grande do Norte, era vice-prefeito, pelo questão de o destino, eu digo muito isso, a vida não é nossa, é de Deus. E Deus é quem sabe a hora de chamar cada um. Chamou meu pai, minha mãe, chamou a mãe dos meus filhos, eu já estou com 70, a qualquer hora ele pode apertar o botão, vai, Luiz Almeida, sobe também. E ele levou Paulinho, é mídia, um amor de pessoa, meu amigo, meu irmão, de São Gonçalo, mas ficou uma pessoa muito querida, muito simpático, jovem, talentoso, nosso querido Heraldo Paiva, que assumiu a prefeitura de São Gonçalo. Eu tenho a alegria de bater um papo com o Heraldo. Heraldo, boa tarde. Boa tarde, Luiz Almeida, boa tarde a todos os telespectadores da Bande, da Bande Natal. É uma alegria estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre a realidade de São Gonçalo do Amarante. Você já fez a introdução, realmente nós estamos assumindo a prefeitura em virtude dessa tragédia que aconteceu com o prefeito Paulinho. Nós estamos aqui como vice-prefeito, assumimos a prefeitura, e hoje, amanhã vai fazer 15 dias que eu assumi a prefeitura definitivamente. Estamos fazendo um conjunto de ações, conversando com a cidade de São Gonçalo do Amarante. Eu que fui vereador por 12 mandatos, vice-prefeito, no primeiro mandato. Eu digo isso, bem mais novo, você é bem mais novo do que eu. Eu sou, Luiz Almeida, eu sou novo, é porque eu estou engordando, mas parei de jogar futebol, mas vou voltar. Ou então, academiazinha. Academia, é o caminho, mas ainda não está do jeito que eu espero. Mas já perdi 5 quilos, Luiz Almeida, já perdi 5 quilos. Mas é isso, nós estamos aí nessa batalha. O que é que você herdou, que você está dando continuidade, deixado para o Paulinho? O que é que você está dando continuidade, deixado para ele, que a comunidade precisa? Na verdade, a cidade já tem um conjunto de ações, um conjunto de obras, os serviços. Eu costumo dizer que nós vamos dar continuidade ao que está dando certo. Nós vamos dar continuidade às várias ações, nós temos várias obras em andamento. São Gonçalo é uma cidade muito grande. Você conhece, Luiz Almeida, São Gonçalo também. E mais, e o povo de São Gonçalo também tem a mim. Ali tem meu amigo Dior, todo dia eles estão... Dior, lá do Golandim. É, lá do Golandim. Um líder comunitário do Golandim. Então, assim... Tem o cara que tem o... Antigamente a gente tomava aquela... De coco, né? Ele faz a... Como é, meu Deus? A água de cocozinho que a gente toma, sendo do próprio coco, que ele passa... Da cana do... Ele passa na cana, né? O caldo de cana, né? O caldo de cana é da cana. É, da cana mesmo, né? Não do coco. Ele veio me convidando para tomar a honra lá. Eles gostam muito de mim ali. Eu fiz muito esse Seresta. Ah, é? Em São Gonçalo. Eu adoro fazer aquilo ali. Verdade. Então, assim... É uma cidade muito grande, é uma cidade muito dispensa. Muita gente está pedindo para fazer a continuação dali de Dior, né? Até o Nordestão. Parece que está meio desburacada aquela área ali. Algumas coisas que tem que fazer aqui naquela área ali. É, nós precisamos fazer. Nós estamos fazendo um trabalho... Agora no Golandim mesmo, nós já fizemos a ação. É, teve algumas ruas, muitas foram feitas. Isso. E algumas que por uma parte começou, mas parou. Eu até estava dizendo, em função da chuva, não tem nenhum prefeito que faça... Porque lá na Zona Norte está toda desburacada. Mas como é que se vai chovendo? É, mas ainda tem outro problema, assim... Tem que esperar chover e ter o recurso para fazer. Nós ainda temos outra questão boa, porque nós estamos fazendo a ampliação do sistema de água da cidade e nós estamos fazendo o saneamento do Golandim. Então, começamos esse... É muito importante. É, aí você sabe que são obras que causam transtorno, porque você vai cavando ali, mexe toda a comunidade. A rua Marisa Leira, que eu moro, está toda quebrada, porque a Caerne disse que a tubulação é uma tal de amianto, eu não entendo disso. Isso, isso, isso. Como já tem mais de 50 anos, já está ultrapassado, então só vive estourando. Aí afunda, tapa, estoura a doveres. Agora tem que trocar toda essa tubulação. Aí quebra a rua todinha. Isso. Mas tem que ser para poder ficar bom de vez, né? Verdade. Então, assim, tem essa ação que nós estamos fazendo lá em São Gonçalo, sobre essa questão do saneamento básico de vários bairros, de vários bairros do município. E lá no Golandim teve a ampliação do sistema de água, que lá é essa AI, lá é uma autarquia municipal, que é nossa, é do município, graças a Deus. Houve uma época que dizia que vocês tinham chegar ao ponto de ter tanta água que podia até vender para outros municípios. Isso ainda prevalece? Prevalece. Hoje São Gonçalo, ele não é abastecido, nós temos abastecimento por poços tubulares. Mas nós temos uma adutora, que foi a contrapartida que a presidenta Dilma mandou para a cidade, a então presidenta Dilma, para receber o aeroporto. Porque nós temos, eu acho que o maior empreendimento indutor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que é o aeroporto de São Gonçalo do Amaranto. Então nós recebemos o aeroporto e como contrapartida a presidenta Dilma, a então presidenta Dilma, fez, praticamente liberou uma adutora para São Gonçalo. E é do SAI. Essa adutora, ela está preparada para uma cidade no mínimo de 300 mil habitantes. Ora, São Gonçalo tem aí 120, 130 mil habitantes. Então nós temos água para vender. Vocês vêm desenvolvendo muito, naquela parte de São Gonçalo, naquela estrada de São Gonçalo de Ceramirim, esse lado que está emendando com extremóis, com bons conjuntos, que as pessoas estão reclamando, pavimentando, porque está crescendo muito aquele trecho ali, não é? Hoje mesmo. De casa de médio porto. É, não, ali é a classe média, né? Agora isso dificulta o cuidado, porque você tem que atravessar uma estrada, uma certa separação, que as pessoas pensam que é extremóis, pensam que é zona norte, quando na verdade é São Gonçalo. É São Gonçalo do Amarante, é, porque está próximo a extremóis. Na verdade, ali é o seguinte, ali é uma região, um bairro, que é o bairro Jardins, que cresce muito em São Gonçalo do Amarante. São vários conjuntos que chamam de jardins, né? É, vários conjuntosinhos, né, que foram feitos, condomínios. Tem o seu nome daquele menino do pai, do irmão do PT, que agora mudou de partido? O Rui Pereira. O Rui Pereira, né? O Rui Pereira, é, está do outro lado, né? Na verdade, o Rui Pereira está no bairro de Santo Antônio, mas está em frente ao bairro Jardins. Em frente, é, eu estive lá. Então, assim, é uma cidade que cresce muito, então, o que é que nós fizemos? Hoje mesmo eu conversei com o secretário de obras do município, de infraestrutura, e pedi toda a relação das ruas que estão sendo, que estão faltando para ser, pavimentada no bairro do bairro Jardins. E, se Deus quiser, nos próximos dias, eu estarei lá no bairro Jardins apresentando todo o organograma de como vai ser o planejamento para pavimentar todas as ruas do bairro Jardins. E o ideal é que haja pavimentação com saneamento. Isso. Porque você mata de uma vez. É verdade, porque você, você, mas só que a população não espera, né? Não espera, né? Mas tem que convencer isso. Você quer que faça dez vezes ou quer que faça de uma vez só? Isso. Então, assim, a cidade que cresce muito, muito dispersa, você tem, e hoje, Luiz Almi, a governadora Fátima fez a estrada da produção. A estrada da produção... E vou logo lhe dizendo, a governadora Fátima tem 320 bilhões em caixa para as obras do Estado. Isso está em todas as redes sociais. E isso está onde, Luiz Almi? Eu estou lhe dizendo isso aí. Inclusive está no blog do IBGE hoje. Ela está com esse dinheiro, eu não sei se foi do negócio do sal, que houve uma divisão para todos os estados, né? Entendeu? E como o Rio Grande do Norte é primeiríssimo no sal, pois é, tem 320 bilhões. Então é a hora de você pedir, você que é aliado, né? Fátima, minha filha, vamos para o lado de cá agora, porque, inclusive, existia um projeto que era como se fosse uma espécie de um shopping, uma continuação de São Gonçalo até o aeroporto, um comércio. Isso, mas... Comércio, colégios, residências, porque isso vai vender e diminui o risco de assalto. Você tem uma ideia? Lá no bairro Jardins, nós temos uma escola, Luiz Almi, com 1.300 alunos. Minto, 1.500 alunos. Só uma escola. Se você for, nós temos em São Gonçalo 13.900 alunos. É maior do que 70% das cidades do Rio Grande do Norte. Mais de 70% das cidades do Rio Grande do Norte não tem 13.900 alunos. Essa é a quantidade de alunos. Nós temos, só em São Gonçalo, 52 escolas. Então, assim, é uma cidade muito grande, muito dispersa, porque são bairros que são centenários, eles são muito antigos. Então, tem toda uma infraestrutura que existe. Tem posto de saúde, tem escola, tem que ter transporte público, tem que ter integração. E com as várias ações que foram feitas, com o acesso norte do aeroporto, com o acesso sul do aeroporto, com a estrada da produção, com a estrada que liga Macaíba à Igreja Nova, a cidade hoje está integrada. Então, nós estamos com um trabalho ousado, né, na parte da mobilidade urbana, do transporte público. Já vamos criar novas linhas. Então, são ações que a gente vai dando continuidade. E o transporte, ele precisa de uma... ele tem uma ação para ontem. Isso. Porque a carência não é diferente da daqui de Natal. Foi tirando, foi tirando, aqui já tiraram 28, tiraram mais duas ontem. Então, há confusão do tamanho do mundo. Mas tem uma diferença, Luiz Amir. Natal está tirando, né? Nós estamos colocando novas linhas. Porque São Gonçalo é a única cidade do Rio Grande do Norte que tem um transporte público licitado. Licitado, está todo organizado. E a licitação hoje, as pessoas fazem muita demagogia, principalmente, eu fui vereador 16 anos e 6 deputados, fazem a demagogia. Olha, você aumentou 46% no ano em combustível, em diesel, em lubrificante, em pneu. Ou você aumenta a passagem, ou há um subsídio por parte da prefeitura. Milagre só Deus que pode e o milagre os que aumenta. Aí fica a oposição disso. Eu não aceito aumento de passagem e o prefeito dizia, eu não dou subsídio, então eu tiro o ônibus. E a população... Como é que eu vou usar para rodar? E a população é quem paga o fato. A população sofre. Então, em São Gonçalo do Amaranto, nós temos. A população sabe disso. Todos os ônibus, Luiz Amir, todos, 100% são com acessibilidade. Todos. Todos com ar-condicionado. Todos os ônibus têm acessibilidade e ar-condicionado. E nós estamos integrando o município... E vocês estão dando alguma ajuda ou a passagem está sendo tudo por conta deles? 0,800 para a prefeitura. A prefeitura não paga nada. E hoje está em que custa a passagem lá? É, acho que tem vários valores, né? Mas é um preço médio de 4 e alguma coisa, assim, eu não tenho exato esse preço, né? Eu sei que a empresa já está pedindo reajuste para... Porque a questão do diesel... É, é do aumento. Não tem como fazer milagre, não. Tem que ter uma planilha de custo. Porque você diz, o idoso não paga. É mentira. Quem paga é quem paga inteira. É verdade. O deficiente não paga e o acompanhante do deficiente não paga. É mentira. Quem paga é inteira. Na planilha de custo entra tudo. Entra tudo isso. Então, ou a prefeitura, como o João Pessoa, como o São Paulo, subsidia a passagem gratuita e a meia-passagem e não tem aumento e bota 100% da frota, ou tem um reajuste. É verdade. Tem que ser realista. Vai no Nordeste, não teve aumento do arroz, vai lá pedir para não aumentar do feijão, da farinha, da batata, da tomate. Não tem que aumentar. E você tem consciência disso? Que com a dolarização do preço, a indexação da dolarização do preço do petróleo com o dólar, essa junção, está atrapalhando todo mundo. A venda de todo mundo. E no real recebeu o comprometor. Está uma maluquice. Está uma maluquice. Porque o governo está dolarizando o preço do combustível e nós estamos no real. Infelizmente, que é a política que o governo federal optou, mas está aí o preço. O combustível todo dia aumenta, a carestia. Você tem uma ideia? Eu tenho alguns colegas que tem loja que botam o bujão de gás, o gás no carro. Você tem que remarcar para 30 dias, não tem mais. Não tem mais não. Todo mundo botando. É Uber, é aplicativo, é 99, é táxi. Ou roda no gás ou não roda, porque tem prejuízo na gasolina. É verdade. Não tem Uber, não é alternativa, porque tem a lucro. Se for na gasolina, é 8 reais um litro. Essa política de preço da Petrobras, ela é uma política errada. É equivocada, perversa. Porque os combustíveis, no Brasil, você tem conhecimento disso, sabe que isso foi uma opção que o Brasil fez. As nossas mercadorias circulam através de rodovias. Em outros países, como a Europa, por exemplo, a União Europeia como um todo, Estados Unidos, muito ocorre através de trem, que é mais barato, que tem um custo. Começou a fazer agora São Parnamirim, São Zé de Mipibu, né? É, que aí é para passageiros, aí é para passageiros, não será para mercadoria. Mas nós estamos trabalhando isso, né? Porque toda mercadoria nossa vem de carreta. Isso. Subiu o diesel, subiu tudo, não tem para onde recorrer. Então, assim, a cidade hoje nós vamos dar continuidade, tem várias obras acontecendo, né? Várias ações sendo tocadas. Se Deus quiser, nós vamos fazer um bom trabalho para que a gente consiga dar continuidade às ações positivas que vinham sendo feitas. E aí eu vou lhe lembrar, quando você puder, porque eu sei que você está assumindo agora, por exemplo, uma operação bairro a bairro. Ninguém faz tudo, né? Ao mesmo tempo. E São Gonçalo são muitos bairros, tanto para o lado de cá, como para o lado de lá. Então é muito essa visão, fazer um planejamento bairro a bairro. Por exemplo, tem serrinha do meio, serrinha de baixo, serrinha de cima. É três serrinhas. É isso mesmo. Então o povo me cobra muito. Não porque ajeitou a serrinha do meio, não ajeitou a de baixo, não ajeitou a de cima. Tenha calma. É isso mesmo, Luizão. É muita serrinha para o São Gonçalo só. E em São Gonçalo, toda a comunidade tem um time de futebol, tem um padroeiro, tem uma quadra. Hoje eu mostrei, porque tem um grupo de anjos de resgate, que são seguranças que dão cobertura, palácios de esporte, festas lá em São Gonçalo, em eventos de esporte. Os anjos de resgate são vigilantes particulares e bombeiros civis particulares. Então eles são muito amigos a mim. Hoje eu já mostrei um campeonato que teve lá em São Gonçalo essa semana, que tem Corinthians, não sei o que, do bairro e tal, e um ganhou e tal. Eles me pediram para eu mostrar e eles dão a segurança. Ontem teve um torneio de judô, jiu-jitsu, no Palácio dos Esportes, eles foram dar segurança. Tem esse grupo também que é muito amigo de São Gonçalo, é muito ligado. É verdade, eles têm um trabalho muito legal. Agora me diga uma coisa, as pessoas estão me perguntando, quando eu anunciei que ia me entrevistar, se você vai convocar a guarda municipal. Já foi o concurso e tudo, como é que está aí? Ah, vamos, vamos fazer a convocação da guarda, pode ficar tranquilo. O que é que acontece? A nossa guarda hoje tem 17 guardas apenas. É muito pouco. É muito pouco para São Gonçalo do Amarante, né? Uma violência doida que está desempregada em todo lugar. Agora, para você ter uma ideia, Luiz Almir, agora no mês de janeiro nós convocamos mais de 400 servidores para São Gonçalo do Amarante. Foram mais de 400, só professores foram mais de 300. Então assim, isso... E aquele aumento que o professor tem, que só Natal até agora não deu, não sei porque, eu já pedi até Álvaro. Porque Álvaro, você não pode ser médico sem passar para o professor. Pode não, meu filho, ninguém. Eu não posso ser jornalista sem passar para o professor. Aí o professor tem 32,24% de dados de uma lei federal. O fato de eu não poder pagar de uma vez como professor, mas parcelou. Aí Natal não quer parcelar, e até a greve que os povos professores fez, mandou descontar os dias parados. Isso é uma brutalidade sem tamanho. Não tem como. Inclusive, eu já quero dizer aqui de primeira mão, que nós vamos estar antecipando o décimo. O décimo dos servidores de São Gonçalo vai sair no dia 20 de junho. Qual é a ideia? São João. Todo mundo dançar o São João, o São Pedro. E o salário de dezembro e o salário de junho antecipado para o dia 24. No dia do São João. Isso, para todo mundo dançar um porrozinho animado. Quando você joga muito dinheiro para o São João, que é espetacular, mas você tem que ter cuidado em fazer um bom São João. Porque, por exemplo, Mossoró, não precisa dizer, né? Os hotéis não tem mais lugar, não tem mais reserva, não tem nada. Embora, esse ano eu venho dizendo que o Mossoró talvez sofra algumas coisas, porque a violência de Mossoró está desenfreada, está muito grande. Aí a Sul já está dizendo que vai fazer também um pipoco de São João. Aí o prefeito de Natal vai fazer uma concentração aqui no Arena das Dunas. São seis dias, o primeiro show com artista nacional e o encerramento com artista nacional. Os demais são com artistas locais e festival de quadrilhas juninos, tanto da Estilizada como da Matuta, com premiação. Isso vai juntar uma multidão. E mesmo assim ele mandou fazer um cadastro na Funcarte para aqueles que queiram fazer o Arraiá de Bairro Matuto ou o San João de Bairro Matuto. Ele vai dar uma pequena ajuda, 2 mil, para ajudar o som, a tenda, enfim. Não sei como é que você está planejando esse seu San João em São Gonçalo. O que acontece? Ele deve ter um lugar concentrado, mas também tem que ajudar. A serrinha de baixo, a do meio, a de cima, não pode dar tudo. Você sabe que, não sei se você está sabendo, Luiz Amir, mas é a primeira entrevista que eu dou depois de empossado o prefeito, né? Fico muito feliz com isso. Muitos TV's me convidaram, o rádio, mas eu disse, não. Vamos esperar que eu quero ir lá para o Luiz Amir. Quero dar a primeira entrevista lá com ele. Muito feliz, muito agradecido. Nós vamos fazer um belíssimo San João na cidade. Nós temos um festival, o Festival do Quadrilha Junina, que vai se chamar Arraiá do Gonçalão, que é lá no bairro de Santo Antônio. Então vamos fazer uma... Natal não vai dar o maior... É, Arena das Dunas, concentrou, né? Pronto, nós vamos dar igual de Natal. A premiação dos nossos Arraiá das Quadrilhas Juninas estilizadas será o mesmo valor de Natal. E das Matutas. Vocês vão dar preço para estilizado e para as Matutas. Também, todas as duas. Vai ter uma comissão julgadora, tudo e aí. Aí tem todo o festival, já acontece, estamos organizando. E independente disso, você também vai ajudar aqueles que vão fazer no seu bairro. Aí nós já temos essa... Esse serrinho de baixo ou de cima, que é fazer um grupozinho lá para brincar, tem uma ajudazinha da prefeitura, uma tenda, uma coisa, né? Pronto, aí tem os Arraiás, a ajuda financeira para as Quadrilhas Juninas. Nós vamos passar, que é um apoio para montar, para fazer o figurino, para... Um pequeno som, tem umas coisas... Aí tem essa outra parte. Aí nós vamos também dar tendas, som, em alguns Arraiás. Lógico que nós ainda vamos ver a demanda. Isso. A FUNCART deu até o dia 23 hoje, que é para quem quiser fazer, se inscrever. Aí vai dizendo como vai ser e ele vai dizer de que maneira pode ajudar. Ou com recurso, ou com tenda, ou com som, ou com palco. Ah, muito boa ideia. Até, por exemplo, eu pedi seis para a Zona Norte, eu já soube que só vai poder três. Porque são muitos, não sou só eu, né? Pedindo, tem muito tempo. Esse é o período que a gente mais gasta com eventos, né? Porque, graças a Deus, que a gente tem o São João. Acho que é uma das festas mais bonitas que nós temos, né? E você tendo um São João bonito e grande, vai gente de toda parte de Natal, da Grande Natal, não sei o quê, que deixa recursos, que deixa dinheiro. Porque os bares ganham dinheiro, os restaurantes ganham dinheiro, as lanchonetes ganham dinheiro, o artesanato ganham dinheiro, todo mundo fatura. Os nossos comerciantes, eles pedem, né? Sempre pedem esse festival. Nós vamos fazer grande, estamos organizando a programação. Vai ter Trio Pé de Serra, tem um festival de quadrilhas, que já é consolidado. Eu tenho dúvidas que é um dos melhores festivais do Rio Grande do Norte. Então, tem muita coisa acontecendo. Nós temos também no período junino... Eu vou ter... Você tem uma coisa engraçada. Natal tem a ginga com tapioca, né? Que é a tradução. E extremóis tem o grude. Então, o que extremóis vai fazer? Grude e mim. É um festival de três dias. Tudo é criatividade, né? Então, você tem aquele galo bonito, né? Inclusive, eu estou na Minha Casa 1. É lindo. E tem que criar um festival com aquilo ali, depois do São João, fazer um mês de julho, um final de semana do romantismo do brega, alguma coisa assim, entendeu? Nós vamos fazer o Natal de São Gonçalo. O maior Natal da história de São Gonçalo do Amaranto. Vamos fazer um grande festival folclórico com os alunos das... Nós temos 13.900 alunos. Nós vamos fazer um grande festival nas escolas e esse pessoal vai apresentar no final do ano, no Natal. Então, vamos fazer toda uma programação, nós vamos fazer toda a divulgação. Olha, naquele ginásio bonito que você tem, se você fizer, por exemplo, de 15 em 15 dias, um show com um artista da terra de Natal, eu, ou Banda Danalina, ou Missis Paraguai, é um show e você faz... os calores cantam. Aí você pega os alunos, bota uma comissão julgadora, vai escolher o melhor. Aí escolhe um de cada bairro, vai escolher, para no final do ano os melhores gravam um CD e ter um prêmio. Eu me lembro porque Carlos Alberto fez isso no Colégio das Neves, chamava-se Meu Colégio Minha Vida. Então, terminou eu, Fernando Luiz e Ronaldo Sormani, sendo galã do Rio Grande do Norte. Aí tinha o show dos calouros, depois tinha os galãs cantam, que era gente que já tinha passado da fase de calouros, entendeu? Isso é uma ideia cultural para você investir ali, já que você tem tantos alunos assim, no meio desses alunos deve ter gente que canta. Com certeza, nós já lançamos o edital. Vai descobrir valores. Para um festival de músicas autorais, só de artista de São Gonçalo do Amarante. Nós já estamos com o edital na praça. Para descobrir valores. Vai, para revelar, não tem segredo, não tem segredo. Agora, na Guarda Municipal, quando é e quantos? Nós estamos fazendo o levantamento, né, para saber quantos nós vamos chamar, porque você tem que convocar a quantidade de vagas que o edital determinou. Por que tem que ter uma quantidade grande? Porque a Guarda Municipal, às vezes, ela ajuda a polícia, obviamente. Mas só em ela proteger o bem público, os postos de salão, você viu agora em Ceará Mirim, arrombaram lá, coisa do Ceará Mirim, né? Então, eles não estão recebendo. Até a delegacia daqui do Natal, a primeira delegacia, eles arrombaram para roubar os ar-condicionado. Então, é preciso a Guarda Municipal fazer parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Militar. Tudo bem, mas ele precisa cuidar do bem público. Nós vamos fazer a convocação, estou fazendo os estudos, né, para ver, porque tem que fazer o treinamento, tem toda uma despesa, que com certeza, eu não sei ainda exatamente, mas já pedi ao nosso secretário de Defesa para fazer esse cronograma, para saber quantos guardas nós vamos convocar na primeira etapa, mas com certeza nós vamos convocar os conquistados. Agora, não sabemos ainda a quantidade exata, porque não adianta aqui eu dizer que vou convocar 10, 20, 30, porque nós temos que ver a questão do orçamento, né? Então, mas assim, mas é importante, eu compreendo a importância da Guarda, para que consiga melhorar a segurança da nossa cidade. Vocês tinham ou têm um shopping popular que vende confecções a R$ 5,99, que parece que é muito bom, já está pronto ou vai ficar pronto? Eu já estou vendo falando muito nisso, e é bom porque hoje o sacoleiro que vai para São Paulo, vai para Caruaru, correndo risco nas estradas, tudo quebrado, já não precisa ir. Vendo aqui perto, já é um... Na verdade, é um empreendimento particular, mas a Prefeitura tem contribuído, né, todas as ações no Tocanta, o desenvolvimento do município, né, o que a gente quer? Empregos sendo gerados no município. Toda empresa que me procura, eu vou lá e digo, ó, todas as condições que vocês têm aqui, de investimento, segurança política, segurança jurídica, agora, os empregos, nós queremos priorizar os de São Gonçalo. Se não estiver lá, por um motivo ou outro, traga de outra cidade. Se não tiver a qualificação, vai buscar fora. Então, todos temos, nós temos um aplicativo, né, que é o Quero Trabalhar, que você entra lá, coloca a sua profissão, a empresa vai, se cadastra, e já tem um banco de dados nosso, do Quero Trabalhar. Então, é fundamental essa situação e que nós queremos. Nós queremos gerar emprego para o povo de São Gonçalo do Amarante. Eu tenho recebido, graças a Deus, grandes investimentos na minha cidade, está chegando, cada dia chega mais. Nós vamos fazer agora o nosso parque industrial, que na verdade chama-se parque empresarial, onde nós temos 50 hectares, Luiz Almi. Aonde é, de onda aonde? Vai ser colado com a cerca do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Tudo que for perto do aeroporto é importante. Tudo é muito importante. Então, nós vamos fazer todo o processo para que as empresas cheguem, nos acolham lá, a gente vai acolher as empresas da melhor forma possível, e nós vamos, o que é que nós queremos? Emprego para o povo de São Gonçalo do Amarante. Gerar emprego e renda. Gerar emprego. Esperamos agora que o governo federal faça a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que está naquele... É, está naquele... A empresa comprou, mas quer devolver, como é um patrimônio do governo federal, é responsabilidade... Vai até o final do ano, se não pode ver a memória, né? Espero que termine todo aquele cronograma para que... Já tem gente atrás. Isso, para que chegue mais... Porque na hora que você botar mais comércio perto, mais movimento, lógico que aí o interesse é muito maior, triplica. E a empresa que está administrando já entregou, então já sabe o que é que significa, né? Ela já lavou as mãos, está lá tocando, inclusive tem dívidas com o município de São Gonçalo do Amarante, que nós estamos judicializando para receber... A execução dos táxis, com os alternativos, que tem que organizar o espaço cada um para deixar o passageiro, o que pode esperar, o que não pode... Tudo isso tem para dar administração, né? E a administração é quem vai definir isso. Como a empresa já disse que não quer ficar no... É igual uma casa alugada, né? Quando a gente está na casa alugada, que entrega a casa. Pronto, está aí. Não queremos mais. Então tem que sair, tem que passar para outra pessoa. Então espero que o governo federal conclua todo aquele cronograma que está estabelecido e venha uma nova empresa para administrar o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Porque o aeroporto é o maior instrumento de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Até nível internacional. Isso. Quem traz os passageiros do mundo inteiro, né? Tem que sair falando e recomendando, né? É. O aeroporto... Então assim, vai ter um novo voo. Aí a empresa pensa duas vezes. Eu vou levar um voo para São Gonçalo que vai ter uma nova empresa que vai chegar, que nós não sabemos quem é e como é que fica. Então por isso que a relicitação do aeroporto é fundamental. Inclusive tivemos um período agora, um período de há quatro ou cinco meses que foi muito criticado porque estava mais barato ir para João Pessoa, para Fortaleza, do que para Natal. Aí pode. É, e aí teve também, tinha também o subsídio do combustível, né? E a governadora zerou, o ICMS e com certeza vem... Fátima vem fazendo o seu trabalho. Fátima vem cumprindo, né? O Proed, por exemplo, é um sucesso. E ela agora com esse dinheirinho que recebeu do Sal, os 320 bilhões, você tem uma puxada nela. Minha amiga, agora que eu lhe quero bem. Não esqueça de São Gonçalo não, viu? Não pode não. Não pode não. Então, Gonçalo. Agora, falando e não esqueça de São Gonçalo, você já, o tempo seu é muito pouco porque você assumiu agora uma cidade com muita coisa, muita obra em andamento e muita coisa na sua ideia, na sua cabeça de fazer. Já começou com todo o secretariado, já está, todo mundo está bem, está bem situado e você já tem o planejamento para a campanha agora, por exemplo. Fátima, obviamente, que é do seu partido. Aí você já está decidindo acompanhar os senadores que estão em uma briga de Rafael Mota com o Carlos Eduardo e Alves, isso que é Fátima cercada de Alves por todos os lados. Como é que está a sua opinião nisso? Olha, eu... Você não se meteu ainda não? Não, 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 vou. Até porque eu sou dirigente do PT Estadual, fui presidente durante oito anos do PT Estadual e hoje continuo na direção. Lógico que eu sou ouvido também sobre essas posições políticas, mas eu vou dividir a sua pergunta em duas. Primeiro, a questão administrativa, né? Eu tive que conversar com a Câmara, com todos os vereadores. Digo aqui, Luiz Almir, que eu tenho, o nosso governo tem apoio de 100% da base da Câmara, 100% da Câmara, todos os 100%, todos os vereadores me apoiam. Apoiam o nosso governo. Isso é muito bom. Isso é importante, nos dá tranquilidade para dialogar, né? Você sabe a importância de ter um vereador apoiando. Imagine, 100%. Nós temos 17 vereadores e 17 estão nos apoiando. Inclusive, quem estava na oposição já veio para o governo agora, quando a gente assumiu. Eu reuni todos os secretários e mudei muito pouco, até agora só mudei um secretário, na verdade, e o outro é um novato. Não tenho pressas para mudanças, não estou aperreado, né? Não estou nisso. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito calmo, muito tranquilo, né? Entende que faça um bom trabalho e se entenda que é do mesmo grupo. É, exatamente. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Estou pedindo, lógico, que haverá mudanças, né? São Gonçalo sabe, eu tenho dito a todo mundo, que haverá mudanças na gestão. Isso não tem para que esconder também, isso é tranquilo. Entra um novo gestor, entra uns novos secretários. Não precisa ser todos. Adequação. É, e nem tem pressa. Não precisa ser de uma hora para outra. Então, a cidade tem que continuar os serviços, a educação, a saúde, o transporte, a segurança, as obras que são importantes. Esporte, cultura. Esporte, né? São Gonçalo, tudo é grande. Você vai fazer um campeonato municipal, é 30 times, né? Estava até pensando em ser secretário de São Gonçalo, mas você disse que lá tudo é grande, eu já estou com 70 anos, estou pequeno, não dá mais não. Essa parte aí fica por sua conta, né? Essa parte aí fica por sua conta. Então, assim, essa parte é administrativa e estou conversando com a sociedade, né? Estou conversando com os agentes políticos. Por exemplo, lá você tem um problema, Jaime Calado, é um pré-candidato a deputado federal. Você já tem definição, se vai acompanhar, Jaime, você tem outros nomes do mesmo, do partido. Tem mineiro, tem não sei quem. É, você... Mineiro é um irmão meu, né? Mineiro é meu irmão. É, gente boa. Foi que já está comigo. Gente boa, foi, foi. Tudo bem com ele. Então, assim, primeiro vamos na escadinha, né? Lula, nosso presidente, se Deus quiser, vai fazer uma boa campanha, que tem tudo para ser eleito. Vamos para a reeleição da governadora Fátima. Esse é um processo... Inclusive, eu tenho aqui, mas você já deve ter também, eu tenho uma pesquisa aqui que diz o seguinte, Fátima tem 33,8%, seguido por Fábio Faria, Fábio Dantas, que tem 14,8%. Então, a diferença é muito grande. Colado com Fábio Faria, com Fábio Dantas, tem Stivson, com 14,4%. Então, Stivson e Fábio Dantas estão empatados. Aqui daria 28, se houver um segundo turno, se juntar. Aí, Cloriza, eu não sei quem é, tem 1,9%. Haroldo tem 1,6%. Mas Haroldo já retirou a candidatura, né? E Daniel tem 1,1%. Agora tem 32,4% indecisos. É, na verdade, a pesquisa, Luiz Almir. Eu tenho a impressão que ou há uma mudança muito grande, ou Fátima ganha essa reeleição. É, Fátima tem trabalhado... Já para o Senado, nós temos aqui Rogério Marinho, em primeiro lugar, com 14,7%. Mas é um ponto só de diferença, porque Carlos Eduardo empatou com Rafael Mota. Porque a entrada de Rafael, que é uma pessoa boa, foi meu colega também, ele divide com Carlos Eduardo, porque estão os dois brigando com Fátima. Então, nessa briga dos dois, sobra para Rogério, não é verdade? Então, precisa ter toda uma reconversa, uma adequação para ver... Uma reconfiguração desse processo. Mas nós temos toda essa questão da disputa do Senado, você viu aí os números, e temos o voto de federal e o voto estadual. Me disseram, não sei se a Terezinha desistiu... Não, 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 não desistiu, né? Eu ainda não conversei com Terezinha, né? Ontem me disseram, eu também não sei informar, se procede, eu vi a conversa na rua. É, não, não, não procede, não procede essa informação, pelo menos oficialmente. Eu não tive essa conversa com ela ainda, vou ter... E ela sendo, você vai ajudá-la? Sim, nós temos todo o compromisso, né? A mais justa homenagem que São Gonçalo pode fazer, é botar aquela mulher na Assembleia em homenagem a Paulina, se ela for, né? A cidade, a cidade de São Gonçalo é muito grande, né? O nosso grupo também é grande, é heterogêneo. Eu voto em Mineiro para deputado federal e voto na vereadora de Ivaneide para deputado estadual. Então, nós temos todo esse trabalho... Mas não deixa de ajudar a Terezinha. É isso, Jaime, é importante... E nem de ajudar a Jaime, né? É importante para nós, nós termos Jaime deputado federal. Como é importante, tanto no sentido de São Gonçalo do Maran... Jaime é do republicano, Jaime está com Vitor Hugo e com Márcia Maia, né? No republicano, mas estão apoiando o fato, está tudo junto, né? Não, o republicano está com o fato, né? Como um todo. Então, é importante você ter, Jaime... Você vai ter que ficar... Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Não, não, Luiz Alme, lá em São Gonçalo é tranquilo demais isso. Cidade é grande, nós temos 17 vereadores da base, nós temos um grupo fantástico, nós temos 80, quase... Eu nem sei qual é o último resultado agora do... E você, numa condição de prever, você pode até tomar a decisão de dizer assim, olha, eu tenho aqui... A minha candidata preferencial é essa, tem Terezinha e tem essa aqui, vocês têm o direito de escolher. É, todos os vereadores estão conversando comigo... Quer dizer que eu estou fazendo mais ou menos isso, do PSDB, vocês estão liberando, né? É, todos os vereadores estão conversando comigo, a unanimidade, né? Estou acompanhando, todo o grupo político sabe a minha posição política, sabe como é, como eu me comporto, né? Politicamente, é muito claro, muito tranquilo, né? Eu, eu, eu... É importante o mineiro deputado federal, para São Gonçalo, para o Rio Grande do Norte, para a nossa base, você conhece o mineiro, você sabe... Que está sendo cometido, porque, na verdade, o mandato não terminou, é uma das maiores injustiças da política brasileira nos últimos anos. É verdade. É o que acontece com o mineiro, não está deputado federal. Então, é importante a presença dele lá na Assembleia, tanto para São Gonçalo, como para o Rio Grande do Norte, como o Jaime Calado também. Jaime Calado, nós temos uma aliança com o Jaime, quando quase ninguém queria apoiar, e você sabe disso, você sabe muito bem, Luiz Jaime, você participou desse processo, você estava do outro lado, você apoiava Jarbas, né? É. E a gente apoiava Jaime Calado em 2003, quando quase ninguém queria apoiar ele, nós do PT já apoiavamos o Jaime. E eu estou nessa aliança, construindo esse projeto... Ele está no Republicano, né? É? Ele foi para o Republicano. Está no Republicano. Esse projeto, desde 2003, nós somos o primeiro grupo político em São Gonçalo do Amaranto, que se juntou para construir. Então, o Jaime é importante, tanto para o desenvolvimento da cidade de São Gonçalo do Amaranto, como para o Rio Grande do Norte. Foi um grande prefeito, grande secretário de desenvolvimento. Competente. É parceiro nosso. Competente. Tem contribuído com o governo do Estado. Será um defensor da nossa base de sustentação, se Deus quiser, do presidente Lula. Zenaide... Mas ele ainda vai lhe aperrear, para ter seu apoio direito, viu? Já aperreou, né? Não, não, nem eu aperreio ele, nem ele me aperreia. Não é só olhar nas fotos aí, a gente só não tem aperreio. Entre eu e o Jaime está tudo tranquilo, né? Ele sempre me respeitou. Eu gosto muito. Ele sempre me respeitou quando eu vereador da base dele. Eu nunca votei nos candidatos dele. O que eu tenho com ele é o seguinte. Eu dizia a ele, doutor Jaime, nós vamos fazer aliança política. A nossa aliança política é para a disputa municipal. Na disputa federal, na disputa estadual, no caso, eu apoio as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. E sempre foi assim. Em 2006, 2010, 2014... E vai ser assim. E vai continuar. Então, não tem para que eu mudar essa questão. Geraldo, eu quero agradecer aqui a tua presença. Primeiríssimo... Mas já acabou? ...essa entrevista. É, porque nós vamos aqui já. Faltam 20 para esse... 40 minutos. 40 minutos de bate-papo, né? Mas, rapaz... Saga duas redes aqui para a gente se deitar, fica logo até amanhã aqui na rede. Bem que sua produtora disse, viu? Aí vai ser um bate-papo. Agora, deixa eu dizer o que... Eu posso dizer o que ela me disse? Pode. Tem problema não. Pode, tem problema não? Vou dizer o que ela disse assim. Cuidado. Se ela mentir, eu digo. Cuidado, senão ele vai falar mais do que você. Ela disse desse jeito. É porque dizem que eu sou o Faustão do Rio Grande do Norte. Ah, muito bem. Eu falo muito, é. Eu sou linguarudo, né? Eu sou ariano, né? Mas eu queria pedir a você o seguinte. Com essa ajuda, com esse dinheiro que Fátima tem agora, com 10 dias que Fátima era governadora, eu fui a ela. Eu sou amigo dela. Eu sei. Por sinal, ela gosta muito de você. Ela tem muito, ela tem muito apreço. E eu disse, Fátima, a Robson deixou o Pro Transporte, que é o sonho da Zona Norte, que é importante para São Gonçalo também. Muito, muito importante. Porque o Pro Transporte faz a Estrada da Ridinha, que é a Roberto Freire da Zona Norte, faz a Moema Tinoco, vem pelo viaduto, duplica a Avenida das Fronteiras até o gancho, que é o DENIT, que está fazendo com a rotatória. Então, ganha São Gonçalo, ganha a Zona Norte, ganha tudo. Então, agora, com esses recursos, me dê uma ajudazinha, porque eu já corri atrás dela amanhã para ela retomar o Pro Transporte. Nós temos que resolver aquela situação. Inclusive, eu quero fazer aqui um convite ao prefeito Álvaro Dias. Eu quero convidá-lo para uma reunião, eu e ele, para a gente conversar sobre os problemas comuns entre São Gonçalo e Natal. É, porque o Pro Transporte... Porque não tem como. Nós estamos com três confusões ali. Primeiro, aquele gancho de Gapó... O engancho. É DENIT. É DENIT, que está faltando fazer outro mundo. Eu fui em Brasília há dez anos, está faltando concluir. É. Aí, o Pro Transporte é o governo do Estado. Isso. E as outras ruas todinhas que estão, o saneamento é a Prefeitura. Aí fica um por outro, botando por outro, botando por outro, tem que juntar todo mundo e fazer começo, meio e fim. O que depender de São Gonçalo, eu quero dizer aqui novamente, aqui na tela da Bande, no seu programa, Luiz Almey, quero convidar o prefeito Álvaro Dias para a gente conversar sobre a divisa de São Gonçalo e Natal. Os problemas em comum entre São Gonçalo e Natal. Vou dar um exemplo aqui a você. As passarelas das Tomás Landim. Uma cabeceira do lado, outra cabeceira do outro. Nós temos que juntar forças. Isso. Eu estou disponível para conversar. Uma briga eterna, aquilo. É, essa luta melhora a vida do povo. Eu não quero saber se é da cidade A, B ou C. Nós queremos resolver. Então, se... Seu recado eu vou dar, porque ele dá para vir agora na próxima semana aqui. Pode dizer, pode dizer. O secretário dele, José Maria, já me telefonou. Pode dizer que eu tenho o maior interesse, né? Foi bom você ter falado. Conversar com a prefeita Jussara de Estremóis. Nós temos um problema caótico sobre o transporte público lá na cidade de Estremóis. Ela está só com grudo em mim, mas ela tem que grudar em outras pessoas. Ela tem que grudar em você, não tem que grudar em mim, não. Geraldo, meu filho, um beijo no coração. Obrigado pela tua presença. Ah, eu que agradeço. Tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho e dispõe de mim na rádio, na minha coluna no Jornal Agora RN, nos blogs, na live, onde eu estiver e aqui na Band, conto com o velho Luiz Almeida. E eu acho que você cumpre um papel fundamental. Esse bate-papo é importante, nessa integração da região metropolitana. É o jornalismo popular. Tem que conversar assim. É a minha cara. É a minha cara também. Pronto. Então, é isso. Muito obrigado, Luiz Almeida. Um abraço, um beijo a todo o povo de São Gonçalo, que gosta do velho Luiz Almeida. Graças a Deus. Eu vou pedir um minutinho de intervalo e volto enquanto me despeço. Filma? Sabe aí, não. De volta com o Brasil, gente. Quero mandar um abraço grande. Vem que entrevista espetacular com o prefeito de São Gonçalo do Amarando. Está bem intencionado. Eu acredito que vai fazer um excelente trabalho. Paulinho está lá batendo palma no céu. E nós vamos ajudar naquilo que for possível. Eu quero ver que São Gonçalo cada vez melhor. São Gonçalo é da nossa família, Zona Norte. É só uma rua que separa São Gonçalo da Zona Norte. Agora vamos ver o giro policial de hoje. Solta aí para eu ver. Três homens foram mortos a tiros em Mossoró na noite de ontem, em uma lanchonete situada às margens da BR-101. Os suspeitos chegaram ao local em um carro preto e efetuaram os disparos que vitimaram Cláudio e Roberto de Oliveira, de 46 anos, Jefferson do Nascimento Matias, de 26 anos e José Ailson de Oliveira Júnior, de 25 anos. As polícias, militar e civil foram ao local e as primeiras informações colhidas apontam que José Ailson seria o alvo dos disparos. Ainda não foram identificados os suspeitos do crime. Uma mulher foi agredida com chutes e com um capacete na cidade de Mossoró. De acordo com a polícia militar, a agressão aconteceu no final da tarde da última sexta-feira. A polícia militar foi acionada, mas quando os policiais chegaram ao local indicado, o suspeito já tinha ido embora. Imagens feitas pelos moradores do bairro mostram a agressão. A vítima foi orientada a procurar uma delegacia da polícia civil para registrar o crime e dar informações sobre o agressor, que era o companheiro da vítima. Segundo a PM, a placa da motocicleta que aparece no vídeo é do município de Lagoa Salgada. A proprietária de uma loja de roupas femininas entregou à polícia uma cópia de imagens registradas por câmeras de segurança do local que mostram a ação de três mulheres que entram no estabelecimento localizado no bairro de Neópolis e furtam bijuterias e dois celulares. Segundo a proprietária, as mulheres se dividiram em vários locais da loja e tiraram a atenção da funcionária para cometer o crime. A polícia busca informações sobre as mulheres. O motorista por aplicativo teve o carro roubado na tarde deste sábado no bairro do Alecrim. A vítima trafegava à procura de um endereço quando três assaltantes cercaram o carro e anunciaram o assalto. Desesperado, o homem correu e um morador que presenciou tudo foi ameaçado por um dos bandidos. A polícia, até o momento, não localizou o veículo e nem os assaltantes. A polícia civil prendeu em Pernamirim Patrick Moisés da Nóbrega, de 26 anos, conhecido como Cruel. Apesar da pouquidade, segundo a polícia, ele é considerado um dos homens mais perigosos e violentos da região de Pedro Velho. Acusado de homicídios e extorsão. A prisão ocorreu quando Cruel estava em um restaurante em Pernamirim. Já havia um mandado de prisão preventiva contra ele, que também é suspeito de integrar uma organização criminosa e de cometer homicídios qualificados em Pedro Velho. Além disso, contra ele, há acusação de extorsão de comerciantes e políticos da região. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O criminoso foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. Você vê o nosso giro policial nesse tal do Cruel. Tu viu a cara do Cé Vergonha do Cruel? Quando você chegar no presídio, os presos vão botar no seu borel. E o seu Cruel, Cé Vergonha, ladrão, caba de peia. Você viu as três mulheres roubando, rapaz, dentro de uma loja. Aí elas se separam. Uma vai ver bijuteria, outra vai ver roupa, outra vai pedir para ir provar um vestido. Tudo mentira, que é para roubar. Aí leva celular, vai dizer, mas tem a cara delas. Tem a cara delas aí. Quem souber quem são essas ladras, que envergonham o nome de mulher, que são as vagabundas. Além de cadeia, denuncie. 181. Porque amanhã a próxima vítima pode ser sua loja, seu salão de beleza, sua lojinha, sua bodega, seu mercadinho. Com essas vagabundas roubando. Ao invés de cuidar de sua mulher, ter honra, defender o nome da mulher, criar uma família, filho, o pai, a mãe. Fuleira. Vamos falar de coisa boa. Mancini. Eita, hoje inaugurou a terceira loja Mancini, viu? No Alecrim. Duas no Alecrim agora. Duas lojas Mancini. O que é bom tem que ampliar. Lojas Mancini. A maior promoção da loja Mancini. Olha para você ter uma ideia. Armação Rauviel, mais a lente multifocal incolor, por R$ 10,39,90. Armação, R$ 10,39,90. Essa é a primeira promoção. A segunda promoção. Seu óculos velho, quebrado, não presta mais para nada. Vale R$ 100,00 na troca de um óculos novo de grau. Você paga a diferença em 10 vezes e ganha um óculos solar para você, mulher, para sua filha, ou para seu marido, ou para o seu filho, ou para você dar de presente. É a promoção do mês de maio das óticas Mancini. Na Princesa Isabel, por trás do estacionamento do Banco Itaú, na Cidade Alta, e aqui na Avenida 2, no Alecrim, em frente ao Banco do Brasil. E hoje inaugurou mais uma ótica Mancini, que eu vou lá amanhã visitar. Tirar foto que tem a cara do Luiz Almey na frente das óticas Mancini. Eu vou dar um abraço às minhas queridas proprietárias, nas funcionárias, que elas me adoram, eu adoro todas elas. Então amanhã eu estarei, 9 horas, visitando a nova loja Mancini, no Alecrim. Já tem uma de frente ao Banco do Brasil, na 2, já tem na Princesa Isabel. Você dá seu óculos quebrado, abate R$ 100,00, paga em 10 vezes sem juros e ganha um óculos de sol novo, masculino ou feminino. Só tem isso nas óticas Mancini. Vou lhe dar o telefone, viu? 9, 9, 2, 24, 7, 9, 9, 4. 9, 9, 2, 24, 7, 9, 9, 4. Óticas Mancini, melhor preço, qualidade, facilidade e atendimento. Agora um minutinho, com um golinho d'água mais e o velho volta para o terceiro bloco. Sai daí, não. Brasil Gente, oferecimento, assistência funerária Menino Jesus, 3211-4702. Esporte Clube, o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. De volta com o Brasil, gente. Olha, eu quero lembrar vocês, gente. Acabei de pedir ao novo prefeito de São Gonçalo, jovem, talentoso, e é do PT, do Partido da Governadora. Para que ele peça à Governadora, junto comigo que eu vou cobrar, o que ela prometeu com 10 dias de governo, que é retomar o pró-transporto Zona Norte, todo o recapeamento da Estrada da Ridinha, Moema, Tinoco, a duplicação das fronteiras para gerar emprego, comércio, renda e tudo, a duplicação, o viaduto, até encostar no gancho que é do DENIT. Ele me disse que vai brigar e eu vou para a briga e vou acompanhar com isso, viu? Atenção, forraço! Você é compositor? Ela só quer, só pensa em namorar. Você sabe fazer uma música legal? Então, se você é compositor, prepare suas músicas para trazer para o forraço. Inscrições para o forraço foram prorrogadas até o dia 30 de maio, até o dia 30 agora, hoje é 23. Você tem 8 dias para preparar sua música e traz para... Na banda traz para aqui, é? Hein, Pedro? Ah, no site www.bandrn.com.br. Pelo site você manda sua música, sua composição, certo? Sua música e vai a sua inscrição. Principalmente aqui na banda. Não fique de fora do maior festival de música regional do Estado. A banda vai fazer o maior festival. Você pode amanhã estar com o seu nome no Brasil inteiro. Desde que a sua música seja boa e você seja o ganhador do forraço. Bande na música, na cultura, no esporte, na alegria, no Faustão, no Luiz Almeida. Diz que eu falo demais, eu sou o Faustão do Rio Grande do Norte agora, pronto. O povo está me chamando e disse, até na rádio o povo diz, está falando muito, Faustão. É assim mesmo, eu me orgulho de ser Faustão. Vinha sem outras coisas, não, não? Agora vamos encerrar. Bota uma musicazinha aí, menos dois minutos, metade de uma música por velho, para encerrar. É o perfume do mato, a bebida é a água da fonte, meu perfume é a flor de laranja, jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito, mas com ele me arranjo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no leito, que se chama paixão. Olha aí. Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo, meu erro maior, eu aceito, eu aceito. Por mais que eu não queira, eu só quero você, meu vício é você, meu dadinho, meu jogo de carcaça marcada. Essa droga de sonho não vai dar em nada, enrolando na vida parei. Você. Brasil, gente, ficando por aqui, numa segunda-feira de chuva maravilhosa, amanhã eu estarei de volta. Um beijo no coração e no vai do ar. Um beijo no coração e no vai do ar. Um beijo no coração e no vai do ar.